E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque o vídeo de hoje, galera, é um vídeo de uma fase da minha vida que eu tô muito feliz por ela tá acontecendo, que no caso é uma nova fase em busca do meu carro novo. Quem tá acompanhando aqui o canal, tá ligado que eu tô tentando vender a minha caminhonete, que no caso é uma Amarok. E mano, eu quero trocar a Amarok por outro carro, eu tinha comentado com vocês que eu queria um carro um pouco maior, um carro que, tipo, suprisse as mesmas necessidades da Amarok, porém, um carro assim com conforto, um carro legal, um carro que tem um ronco mais esportivo, um negócio assim, sabe, mais a minha cara. Eu tô muito ansioso por conta do meu R8 que não fica pronto e eu confesso uma coisa pra vocês, eu sempre tive um sonho de ter dois carros assim top, que no caso um carro super esportivo, assim como o R8. E um carro mais pra passeio, um carro assim que seja top, um carro da hora, um carro que dê pra testar as interesseiras na rua também. E é nesse caminho que a gente vai seguir a partir desse vídeo aqui. Eu selecionei alguns carros que eu tenho muita vontade de ter, alguns carros assim legais, alguns carros que eu sei que ficaria muito legal aqui no canal. E é esses carros aí que a gente vai dar uma olhada hoje. Eu tô pensando aqui, gente, num carro, vou ser sincero com vocês, vou abrir o jogo. Eu tô pensando num carro na faixa de 200 a 300 mil reais, que no caso é um carro assim top, né mano? Um carro da hora, um carro que realmente vai deixar eu assim de boca aberta e que vai fazer um ótimo conjuntinho com o Audi R8. Com certeza vocês vão curtir as opções que eu tenho e, mano, eu não canso de falar o tanto que eu fico feliz por essa evolução, por tá podendo entrar numa saga dessa de, tipo, de saber que eu vou poder conseguir comprar um carro que eu nunca imaginei que conseguiria. É aí que eu dou conselhos pra todos vocês que me assistem. Eu nunca desisti dos seus sonhos. Sempre batalha aí, gente. Sempre trampa, sempre estuda, sempre sonha. Porque sonhando tudo é possível e correndo atrás, mano, você consegue chegar lá. Então, gente, quem sonha aí ter um carro, uma moto, vai pra cima, não freia não. Mano, vai ser uma doideira, porque eu pensei que, dependendo do carro novo que a gente pegar, a gente consegue fazer vários testes de interesseira, consegue fazer teste do mendigo, a gente consegue fazer bastante coisa. Então, vai ser um negócio muito top e eu tenho certeza que vocês vão curtir as opções que eu selecionei aqui. Já vai deixando o like aí, né? Rebentando o dedo no like, porque não é todo dia que a gente tá num vídeo desse. Vai vir carro novo aqui no canal, sei que vocês gostam demais. E quem sabe a gente não até compra esse carro novo aí vestido de mendigo, não é mesmo? Quem sabe nós não testem aí o vendedor, porque eu tirei uma conclusão nesses últimos tempos. Se tem dois tipos de pessoas que você não deve confiar muito, é vendedor de carro e mecânico. Sério, mano, é um negócio assim, bizarro isso aí. Mas ó, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês as opções que eu separei ali, as opções que estão em mente assim. A mãe e o Jack estão ali de boas na lagoa, o Jack tá ali dormindo, como sempre. E vocês vindo aqui junto comigo, pra ajudar nessa escolha. Vem aqui, gente. O primeiro carro que vem em mente, que eu tiro, eu já mostrei aqui no canal. Eu já fui na loja várias vezes e mostrei pra vocês no passado, né? Época que eu tava vendo o Audi R8, época que eu tava vendo o Corvette. Que no caso, é esse carro daqui, a Porsche Macan. Mano, a Porsche Macan é um carro assim, que tem vários modelos assim, que eu curto demais. Tem a branca, tem azul, tem vários tipos. Tem Miami Blue, Miami Blue é muito bonito. Olha essa daqui, mano. Essa daqui tá aqui na minha cidade. Olha que Porsche bonita, mano. Aqui é uma cor cinza, né? Essa daqui é a Macan 2.0. Ela tem o modelo Macan S, que é biturbo, né? E tem a modelo 3.0 também, que no caso é a GTS. Essa aqui é o modelo mais básico. Mas, mano, olha essa interna, velho. Tipo, eu lembro que uma vez, eu queria muito a Porsche Boxster. Eu acabei comprando o Corvette. E eu olho pra Macan, eu olho a interna, mano. É muito idêntica à da Porsche Boxster. Na minha opinião, praticamente nem muda, mano. É igualzinho. Eu não sei o que que deve mudar. Eu acho que ali no meio dos dois ar-condicionados aqui, ó. Onde eu tô passando o mouse aqui. Na Porsche Boxster tem um reloginho, né? Eu acredito que na Macan também deve ter. Porque essa daqui é o modelo um pouco mais básico. Então, por isso que não deve ter ali o reloginho. Mas olha a interna. Olha esses bancos, mano. Que carro louco, velho. Aqui custa R$295.000, né? Um preço salgado. Mas nós estamos falando de uma Porsche. Então, não estamos falando de qualquer carro. É uma Porsche, mano. É uma Porsche. É um sonho de consumo, velho. É um sonho de consumo do cara que gosta de carro. Tá ligado? Porsche, mano. É tipo quase zerar a vida, mano. Eu acho que pra zerar a vida tem que ser um aventador, né? Pra zerar a vida tem que ser um aventador, mano. Mas eu de Porsche já tô zerando a vida já também. Olha esse teto, mano. Tem um teto panorâmico, sabe? É um teto panorâmico muito grande. Que tipo assim, que me deixou de boca aberta, mano. Quando eu vi, eu fiquei realmente deslumbrado. Vocês não têm ideia. Outro carro que eu pensei em comprar, um carro assim, que tipo, é mais novo. Porém, é uma nave, tá ligado? É a nova BMW 320. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão entender do que que eu tô falando. Olha essa daqui. 2021. Olha isso, mano. Olha o farol. Como que é nervoso. Mano, é um carro muito louco. Custei 250 mil reais, esse carro aqui. E a parte interna dele é o que me deixa mais deslumbrado. No caso, essa interna tá preta. Mas tem outros modelos que a interna é vermelha, caramelo. Vai variando a cor, sabe? Olha isso, mano. Olha o painel dela como que é. Tá maluco, fi? Ó, tem outro modelo aqui. Olha esse outro modelo aqui, mano. Preta também. Ó, interna caramelo. Olha isso, rapaziada. Essa é a nova 320, mano. A nova 320i da BMW. Você é louco? Um carrão. Aí que tá. Igual eu falei. Tipo, é um carro que dá pra gente usar durante o dia a dia. É um carro que realmente dá pra usar durante o dia a dia. Porque não é um carro que gasta tanto. É um carro confortável. É um carro um pouco mais alto do que um carro esportivo. Por exemplo, a R8, Porsche Boxster, Camaro, né? É um carro mais alto do que é um sedã. E, mano, e é um carrão, velho. Porque tem um mega motor. Olha aqui, tipo, o painel dele. Que bonito, mano. É muito lindo, sabe? Tipo, é maravilhoso, né? Que é, sei lá, mano. Uma maravilha do mundo aí que é um pouco difícil de se definir, mano. Essa BMW 320, eu vou falar bem a verdade. Tá mexendo comigo, galera. Entre a Porsche Macan e a BMW, o que vocês acham, mano? Hum, confuso, né? É confuso pra caramba. Outro carro que eu tirei onda, porém o preço tá bem salgadinho. É a Evoque ou a Velar, tá ligado? Só que a Velar, mano, ela custa aí a bagatela de quase 400 mil reais. Ou seja, é um preço bem parecido com o da Dodge Ram. Hum, aí complica, né, rapaziada? Porque daí, tipo, já é muita grana num carro pra usar durante o dia a dia, né? Um carro, não é um carro do dia a dia, um carro de 400 mil. Mas, ó, a Evoque, por exemplo, tem essa daqui que é 2019. E olha isso, mano. Olha a frente dela, que bonita, mano. Bem parecida com a dos modelos anteriores. Porém, como é 2019, vai ser um carro mais completo. Vai ser um carro mais difícil de estragar. Vai ser um carro que vai atender melhor. Olha esses bancos, mano. Eu pirei nesses bancos aqui. Muito bonito, mano. Olha isso, tetão panorâmico também, bem semelhante aí ao da Porsche Macan, né? Aí, ó, top, hein, mano? Topzera, velho. A Evoque é um carrão e certamente ela entra na briga aí com muita força pra disputar uma vaga no carro novo aqui do canal. Por enquanto, eu vou ficar nessas três opções. A Evoque, que eu já tava vendo há um tempo, e eu tava pensando em pegar uma que era um preço bem próximo ao da Maroc, né? Só que, porém, de ano mais antigo, e eu tava lendo aqui opiniões do dono na internet, essas coisas assim. A Evoque, que tem uns anos a mais de uso aí, ela costuma ter bastante histórico de que pode estragar. E por isso, eu fiquei meio assim. Então, eu penso que tem que pegar uma mais nova, né? Até porque vai usar bastante. A Porsche Macan, não tem nem muito o que falar, né, mano? É uma Porsche, tá ligado? É uma Porsche, então, tipo, é um bagulho, assim, surreal. Real, a BMW 320 também, meus amigos, tá mexendo comigo. Tem uma na loja do meu amigo lá, do Carlinho. Tem uma azul, mano, com a interna, assim. Não é caramelo, é tipo um, não sei, um doce de leite, a cor, mas, mano, é muito louca. E, com certeza, eu vou lá encher o saco dele pra ele me mostrar aquele carro. Porque, eu confesso pra vocês que balançou o meu coração aquela BMW ali. Bom, vou esperar esse vídeo sair do canal pra ver o comentário de vocês, pra ver a opinião de vocês. Eu já tenho um carro aqui que tem um peso maior na balança. Não sei se vocês sabem, mas, de qualquer forma, vou estar lendo o comentário de vocês pra ver o que vocês acham, o que vocês pensam. Bom, vamos em busca do nosso carro novo, essa grande conquista que vai acontecer. Tô muito feliz, muito feliz mesmo, vocês não têm ideia. E, logo, logo, eu tô de volta trazendo atualizações aqui pra vocês, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!